As provações, ele tanto amou, tudo se importou, ele carregou a nossa cruz. Onde ele, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de ouro, o mestre a chorar. E vou por você, que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu escudo, posso ouvir o calor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que escreva o seu perdão. Ele tanto amou, tudo se importou, ele carregou a nossa cruz. Onde ele, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de ouro. Onde ele, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de ouro. Onde ele, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de ouro. Onde ele, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de ouro. Onde ele, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de ouro. Ele sofreu, morreu por você Ele sofreu, morreu pra nos salvar